Música Olha, a rotina de Miss é tão corrida quanto o modelo, viu? Porque, assim, além de você ter que assumir os compromissos com o seu país, você tem que, nossa, se preparar para o Miss Universo. Então, de domingo a domingo, academia, muita dieta. Nossa, estou viajando vários estados no Brasil para conhecer mais ainda a nossa cultura. É bem corrido. Música